Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Opa! O negócio ali, o que é aquilo ali? É uma planta E agora? Tá vendo o sinal? Tô Você tá, tô vendo a pontinha Vamos pra cá Eita! Não tá dando pra escavar mesmo? Não tem broca Mano Você tá vendo a broca preta? Tô! Então calma aí Sai no... Vai você pra broca aí Ah não, tá aqui, tá aqui Tá furando? Agora tá furando pra mim também Mas não tá aparecendo broca não Oxe É bugar pra você dirigir? É, muito Pra mim é tipo Roda liso É então, quando eu tô dirigindo Roda é de boa também Tá vendo o sinal? Vai pra trás né Não, sinal eu não tô vendo mais não Quer pôr um aqui Você tem aí? Hum Tchau Tchau Opa, nave. Opa, nave. Será que lá já passa por aqui não? Sei não, vamos abrir um buraco. É. Opa, aguinho de dirigir, ué. Nossa, calma aí. Para aí, para aí. Pera aí. Opa. 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 Eita mano, que essa câmera é rio viu Nossa, você é dentro desse baguinho pequeno aqui É, dá mais quando você entra nesse baguinho Ah, achei um Ó, tem um, tem cobre E cobre e titânio É, achei titânio também Alumínio E orgânico E um acento Tem É, acento pra 3 não tem Tem todos os bagulhos pra pesquisar Ah, eu achei um Não, da nave desse lar Ah, tá É, acho que aqui fechou Não sei se Não sei se vale escavar aqui essa nave Eita mano, acho que eu tô com o acelerador plugado Olha aí Tá gastando energia? Ah Eita Olha eu morrendo Oxigênio? Putz mano, se você carregar sua energia Não Não vai cagar Vai cagar Vai cagar Não Tem uma bateria aqui atrás Ah, deixa ai Eita Aqui sem querer Vai pra cima ai Opa Tem mais uma nave ali Olha Olha Na direita Espera ai Não pode chamar ai Nada? Oxa Ah, jogou um orgânico Vou pôr aqui na máquina já Geradorzinho Tem mais espaço ai? Ele tá achando os Titani 2 Vem Eita Mano, que bagulho bugado tio Pega ai Vai, solta ai Operadorzinho salva hein Opa Tô bugado pra entrar no bagulho Ó Pega outro bagulho aqui ó Puta que pariu Mano do c... Não calma, se for fazer só faz pra cima Pra cima vai dar certo? Você acha que pra parte é melhor? Ah, eu acho Mas eu tô cavando esse lado aqui já Pera ai Mano, você tá... Calma ai mano Não, só pra virar Pera ai, virou, virou, virou E agora pra atirar Aff Vai ter que sair Vai ter que sair Pera ai Vou sair daqui Fazer o ajuste aqui da... Da terra Nossa, nem eu consigo sair daqui Tá ai Eu saio Aí Aí, calma, calma, calma Calma, calma, calma Tá, agora aqui ó Isso, faz a rampa, aí Vai ter que sair daqui Nossa, velho Oxe mano, eu nem fui pra lá porque ele caiu aqui A pedra dele, cá Tá bugado Tá bugado Nossa Vamos ver se sai Ai, opa Pera ai Pera ai, agora deixa eu fazer a rampa Não vai sair não Não, já sai, já sai, já sai Nossa, velho Cadê o... Peguei O que que você pegou? O sinalizador A fruta? Ah não, sinal? Eu tô vendo aqui ainda Tá pra lá Como é que marca mesmo o chão? Olha lá É, continuou sem medo, você marcou mesmo É, pra direção onde o carro tá virado Pra cá? Ah, agora eu vi Pera ai Agora eu vi agora Ah, viu? Viu mesmo? Viu? Não tô vendo não Olá Eu tô Vou ver uma pontinha lá Lá da montanha Então vambora Lá da montanha Lá da montanha Nem montanha eu tô vendo Então anda ai, vai que renderiza Será que nós tá afastando Essa câmera porra tá aqui Não tem outro Pera ai, deixa eu ver Tem um composto aqui Vixi, preciso pegar um composto Tem ideia de composto? É É É É É Mano, essas pedras aparecendo tipo embaixo do carro já É uma bosta, mano A porta é de graça A porta é de graça Olha, olha, olha A porta é de graça Olha, olha, olha É É É Diagoga Sei lá Sobe essa montanha Ó, vamos pegar essa montanhazinha de referência ai Com essa árvore em cima E um abraço Que árvore existe? Ah Ai, ó Ai, ó Ai, ó Que você fez lá Ah não, você fez ali Tá no posto Olha lá, uma nave Hum? Olha lá, uma nave lá na frente Bem na reta Nossa, ó velho Dá pra voltar mano Ah, é o composto é Onde? É o chão Vai comigo Ah, é Olha aí Pera aí Vai que dá pra pegar? Ah, não vai dar porque eu tô sem Ah, não dá sim Ah, não dá sim Cadê? Onde é que fica? Onde vai que fica? Onde é que fica? Onde vai que fica Onde vai que fica? Eu tô pegando os... Você não vai? Sei lá onde tá indo esses compostos aí, mano. Mesmo em fila tá lotado. Deixa eu ver aqui. Tá em você, não tá não? Ah, tá mesmo. Agora a broca apareceu. Oxi. Agora. Você fingiu que ia atirar? Ah é, olha, foi isso mesmo. Sem querer eu fiz isso. Não alcanço. Vambora. Você é pra cá, ó. Da parte verde. Vai, pegou algum? Não vai pegar nenhum. Pegou. Vai, pegou. Vambora. Já caiu dali, né? Oi? É, a gente caiu desse buraco aqui que eu acabei de fazer. Não é. Depois de indicar. Ô meu Deus, mano. Você não pode virar o mouse, tá ligado? Não, não pode. É que o esquema era pra um sinal aqui, ó. Quer ver? Aí. Será que vai? Se vai tremer, não vai. Se for parado, não vai. Aí. Aí. Valeu, falou? Valeu, falou. Vai. Devagar. Tapou. A nave na esquerda. Ah, aguenta aí. É só se segura, tá ligado? Nossa, eu não queria falar. Mano do céu. Olha aí, mano. Nossa, velho. Eita. Nossa, mano. Nossa, mano. Essa tá forte. Essa tá osso. Nossa, mano. Essa tá osso. Olha aí o bagulho, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Tá vendo tudo que é lado, velho. Mas eu tô vindo uma cratera ali só. Tá comigo. Tá bom, né, gente? Tempestade já. Valeu, pessoal. Foi uma ótima tempestade, mas tá ótimo. Não sei onde tá a nave, mas... A lua lá cravava. Boa! Peraí, deixa mais longe. Ae. Essa aí é grande, hein? Você é louco? Vai ter que fazer um... Nossa, tô sem recipiente aqui, velho. Você caiu no urubaco, mano? Caiu. Eu tenho que entrar por cima, mas eu não tenho nada pra subir em cima, mano. Tá até alumínio, mas não tem mais espaço, né? Pô, louco. Eu caí na cavernona. Legal, né? Deixa eu ver. Eu tenho dois espaços. Lá só tem alumínio, cadeira e... E um urbaco, eu acho. Sorta! 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 O bagulho tá flutuando aqui, meu irmão. Tá preso. Põe aí nas minhas costas, vai. Mano, mas eu não tô clicando no bagulho, velho. Focou! Abre errado, mas tá certo. Mas tem um recipiente aí, sobrando? Recipiente, você diz o quê? Aquele riso. Oxigênio, meu Deus. Eu tô com um, meu Deus. Tá um pouquinho meio difícil. Eita, calma aí que eu tô sem iniciar. É. Tá no parque, é porque a... Que a caminha sai. Ó, ó, ó! Entrou? Quase. Entrou. Ah, mas vai cair lá embaixo. Fecha ai o buraco Tem isso aqui Então, mas eu não tenho recipiente Não tenho terreno Ah Ah, recipiente sobrando ai Ta ficando escuro? Ta fumaçando Acho que ta fumaçando ai Mano, sai daqui desse buraco já Eita Entrei no carro e ele pulou Ah Cai de pé, cai de pé Cai de pé, cai de pé Cai de pé né mano Iiii Nossa Mano, eu entrei no carro e calçou Como assim? Ta gravado isso ai eu tenho provas Haha Pera ai, vou fazer aquele buraco aqui desse lado aqui E ai ele vai virar, pera ai Nossa, eu não to enxergando, joga uma luz ai Pera ai Sua luz é mó fraca pra mim Não, eu vou descer vai, ta mó ruim Aqui Oxi Eita, eita Oxi Nossa Nossa velho Nossa ele vira, é a lei da física Não se vai pegar esse jogo não, pelo amor de Deus Não, imagina Ih, agora é Mano, vai ser difícil Agora vai ter passado Vai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai, vai virar Não, to nem mexendo Pera ai que vai virar Rodando Ou ta afundando Pera ai, pera ai Que que falta aqui Mano, se esse carro sumir Vai ta muito na merda Tá mano, vai ter que fazer aquela caminhada Não mano, não da pra fazer caminhada Que caminhada, sem ar Sem ar, vei Nossa mano Tchau